O Globo, agora vamos para o jornalista sério, o Guzo. O tal do rito é o que menos importa nas revelações de Moraes. E é grave. O crime é a ilicitude. Mas ele está certo. A Constituição é um caderno em branco em que os ministros vão escrevendo a cada dia a regra que eles convêm. Esse grau de arbítrio é que é o mais preocupante. E eu aviso faz uma década inteira, velho, de que a nossa Constituição é subjetiva e está escrita exatamente isso, que depende da interpretação dos ministros do STF. Mas não é a vida. Isso que vem ao caso. Estão rasgando a Constituição. Não, gente. Eles estão cumprindo a Constituição Vermelha arriscada. E garante que vai destruir tudo que for de direita essa Constituição. O Brasil, para atender aos interesses do governo Lula, dos magnatas corruptos que o apoiam e das organizações de esquerda, que vai do PT à CUT, do PSOL ao MST, sem falar de nações estrangeiras como o China e a própria Venezuela, vive num regime sem lei. Sem lei. O STF faz a lei que quer. Inventa o crime que quer e se protege dos crimes que comete. Esse é o maior problema do Brasil hoje. O André Massiglia foi na mesma linha. Percebam o que é estratégico. O maior problema hoje, uma década atrás, quando a gente começou esse canal, e desde que, antes de eu nascer, velho. O STF e seus defensores assumem a violação de rito, dizendo que não tem grande relevância. Eu não ponho a culpa em mim. Assume-se algo menor para desviar o foco, o gaslighting, que é o direcionamento das investigações. Tem que ser deficiente. Os jornais passam o dia debatendo ritos e formalidades, com advogados alinhados. É um jogo de narrativas, uma cortina de fumaça. Ele está certo, gente. São crimes gravíssimos que o Alexandre foi pego ali cometendo. Até o Josias, o jornalista ameaçado, Moraes levou a STF e TSE ao submundo policialesco. Tem muita gente acordando, né? Tardiamente para burro. Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. E o silêncio desses dois aqui? Eu acho que foram escolhas muito ruins do Bolsonaro e aqui há um abismo entre o legado do Trump aqui nos Estados Unidos e o que fez o Bolsonaro. Podia ter escolhido nomes melhores. Dito isso, uma amiga minha da área de direito trouxe um bom ponto. A gente não reclama sempre desses ministros que se manifestam politicamente em demasia e que deveriam se manifestar só nos autos, nas suas decisões? Eles estão em silêncio. Pelo menos eles não estão prestando solidariedade ao criminoso. Menos mal. Mas eu acho que ambos têm sido, mesmo dentro dessa limitação, terrivelmente covardes. É, gente. Merval Pereira, na sua coluna. O poder corrompe. Não é possível termos no país figuras poderosas que são inatingíveis, inatacáveis, inimputáveis. Não é possível. E ele está certo, claro. O que o Supremo fez agora foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam. Está bem claro que foi, não foi uma coisa de improviso. Eles devem ter conversado antes ali. Uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. eles também abriram uma sessão no finalzinho do ano passado fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Eu acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise. Ontem o ministro Alexandre Moraes já tinha dado uma nota explicando do ponto de vista dele e era uma coisa que se não houvesse margem para a discussão não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que no final há um erro fático do ministro Alexandre Moraes e do presidente Barroso também porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato certamente com base em advogados. A Malu Gaspar também viralizou com uma explicação didática sucinta em dois minutos que até um Guga Chakra da vida pode entender. E essa vazajato do Alexandre de Moraes? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão primeiro que ele queria punir encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material nos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira que era o braço direito do Alexandre diz o seguinte formalmente se alguém for questionar vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e se alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento o mesmo Vieira pede para o perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim use sua criatividade quero nem saber. Aí você pode dizer bom, mas era tudo feito para prender bolsonalista para prender golpista gente contra a democracia então está valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas para o bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim quando a ação é contra o meu inimigo é Estado de Direito se é contra o meu amigo é Estado Policialesco está na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso sem flaflu ideológico vocês não acham não? Sem flaflu ideológico é exatamente isso Malu Gaspar está certíssima o senador Alessandro Vieira também endureceu ele já tinha antes feito declarações muito duras contra o abuso de poder pelo STF chegou a assinar pedido de impeachment o CPI lava toga e tudo depois recuou agora está subindo o tom de novo seja bem-vindo a situação do ministro Alexandre Moraes ela é muito particular o ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro ele vem aplicando uma justiça de vingança isso é muito claro o tamanho das penas aplicadas a falta de uma distinção entre comportamentos eu não tenho como justificar no direito brasileiro do ponto de vista de proporcionalidade de pena a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia no nosso sistema de penas essa é uma pena que raramente um homicida pega um estuprador existe um excesso na forma no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início porque não é razoável novamente nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador de denunciante de juiz e no caso que aparentemente vai surgindo tudo isso tem que ser verificado e ainda usa criatividade acima de tudo isso porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados pedindo que esses laudos fossem ajustados a tese que ele queria defender então isso é flagrantemente irregular mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisão judiciário porque isso não o Moraes cagou em cima de todo mundo cumpriu a missão e acabou com o Bolsonaro não foi eleito mas nós vamos questionar a eleição apesar de ele estar agindo completamente ilegalmente que passação de pano hein senhor Alessandro Meira que passação de pano nojenta então a gente tem um dilema aí tem que encontrar ferramentas pra botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje com pretexto da defesa da democracia monstro autoritário é isso mesmo é isso mesmo Marcel Van Raten que tem sido uma das vozes mais firmes contra esse tirano como barrar abusos de Alexandre de Moraes é a coluna dele na Gazeta do Povo hoje temos um Supremo Tribunal Federal que não representa mais a justiça do Brasil e ele está absolutamente certo e convoca todo mundo para as ruas o Brasil precisa voltar às ruas para que os parlamentares brasileiros convençam-se da necessidade de ação imediata não podemos ser vencidos pelo medo tem uns esquerdinhas invadindo o chat dizendo que eu vou ser preso vai mandar a polícia federal aqui ah é o FBI que vem aqui pelo crime de dizer que tirano é tirano patetas não vamos ter medo não é para ter medo as pessoas estão engrossando o couro o criminoso vai cair vai ter que cair então meus amigos sem essa olha só partido novo partido também que representa com coragem uma parcela que não aceita esse tipo de abuso de poder estatal independentemente de flaflu ideológico novo apresenta queixa crime a PGR contra morais por falsidade ideológica e formação de quadrilha por enquanto a gente sabe que a PGR é aliadinha mas essas coisas mudam o sistema também ia proteger o PT lá atrás mas o Eduardo Cunha acabou colocando para votação o impeachment da Dilma ah quais são os interesses da Globo nisso ah Rodrigo você não acha estranho não me interessa o Stalin não tinha o mesmo interesse dos Estados Unidos mas lutou junto contra Hitler depois veio a Guerra Fria depois veio o Flaflu é isso gente muito bom o comentário do Constantino está na descrição para vocês fortalecer no like e até a próxima tchau tchau